Música Sociedade Civil, o governo, o desenho, o programa e o orçamento geral do Estado em Rio de Janeiro no Ressin Lima, a necessidade do povo. Música O programa social se dá um impacto positivo para a população. A realidade do povo continua só o desafio hoje, a necessidade do rendimento lá de um dia. Menos há a gente na nutrição, menos a gente subiu o número de desemprego às, não a nutrição. A minha continuidade propõe o investimento em Rio de Janeiro no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. A gente tem que ter atenção séria para o setor produtivo do Rio de Janeiro. A gente tem que investir em uma casa e lutar para a gente ter dependência para o fundo de minas no gás. Não podemos minimizar a importação de uma itinerária. Segundo, a minha ato recomenda para o investimento em Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. O orçamento geral do Estado tem que investir em Rio de Janeiro no Ressin Lima, o montante dolar americano bilhão Ida.Valú, o alocação de desenvolvimento econômico por cento sanulou. Enquanto o ciracelo, a necessidade do setor capital social, o alocação por cento torno-resinvalú, o setor enquadramento institucional, o por cento torno-resiném, o alocação de desenvolvimento e infraestrutura, o por cento torno-resiném. Amém. Amém.